Fala família O Rabone, a família mais chata com carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão O Rabone. Aquele padrão pra quem é chato, nojento e insuportável com o carro no melhor de todos os sentidos. Eu tô com um banquinho aqui, galera, da hora, ele dá uma balançada, só que é um perigo. Se liga aqui nesse vídeo aqui, o que aconteceu aqui no espaço O Rabone com um jovenzinho que não prestou atenção pra poder sentar. Se liga só! Bom, pessoal, o que eu tô aqui pra poder falar não são dos tombos que acontecem aqui na loja. Igual esse, tem vários, de todo mundo aqui. Mas eu vim aqui pra poder falar sobre uma matéria que saiu no autoesporte. Bom, e o autoesporte, ele foi muito criticado por essa matéria, como já foi em outras matérias também. E eu tô aqui não pra poder acusar o autoesporte, né, um programa da Globo, que inclusive eu gosto muito de acompanhar, e nem pra poder defender o autoesporte. Eu tô aqui pra poder mostrar um ponto de racionalidade e pra poder te mostrar a técnica mais próxima do profissional ali, pra você fazer a limpeza do seu carro, assim como o autoesporte quis passar. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a matéria do autoesporte. Lá eles colocaram a matéria ensinando a lavar carro e economizando água, com o clássico método de ecolavagem, conhecido também como lavagem a seco. Lá eles orientam que você pega um borrifador, coloca água, detergente neutro, borrifa no carro e passa microfibra no carro inteiro. Na matéria parece que é uma microfibra só que eles usam. Tá, e até aí tudo bem, mas aonde que tá o erro nessa situação e que fez o autoesporte ser muito criticado, principalmente pelo lado profissional desse mercado de estética automotiva? Por que foi usado detergente neutro? E por que foi usado uma microfibra só? O método também? Eu vou mostrar aqui o jeito certo de fazer, o jeito ideal pra se fazer, mas eu quero levantar aqui que eu vou mostrar o porquê que tem que ser feito da forma que eu vou fazer, como pode melhorar, enfim. O que eu quero chamar a atenção, pessoal, é que o mercado de estética automotiva, as técnicas, a informação, ela é muito nova ainda. Ela é nova pra mim, que trabalho com isso, ela é nova pra você que é um profissional e você é um profissional que trabalha há 20 anos, você é o que mais sabe que há 20 anos atrás e hoje a técnica evoluiu muito. Então a gente tá com muita informação nova que daqui dois anos, quando a gente olhar pra hoje, a gente vai ver que a gente errava. Eu erro aqui ainda e eu só vou descobrir isso daqui dois anos. Nós estamos em um processo gratificante de evolução nesse mercado. Então assim como eu posso estar errando, eu posso errar, você erra, você vai errar. O autosport também erra e eu concordo com vocês que a responsabilidade do autosport, ela é maior. Ela é uma formadora de opinião, alcança milhares de pessoas, pode influenciar positivamente ou negativamente milhares de pessoas, mas eu quero levantar que o autosport, assim como qualquer outro programa de televisão, como eu, como você, estamos propício a erros. Principalmente em um mercado tão novo de informação ainda. Eu, antes de aprender a fazer do jeito certo, eu fazia do jeito errado achando que estava certo. Você também é assim. E as pessoas que participam de programas de televisão também é dessa forma. Então, o que eu venho levantar aqui não é acusar nem defender o autosport pelo erro cometido na matéria. Pelo contrário, eu vim levantar um pouco mais de tolerância com o erro das pessoas. Eu com você, você comigo, a gente com o autosport, o autosport com a gente, enfim. Eles mostraram o processo de lavagem a seco e aonde que está o erro ali. Primeiro, foi usado uma microfibra só. Eu vou mostrar a técnica que eles usaram. E foi usado detergente de cozinha, detergente neutro, para fazer uma lavagem a seco. O nome, o apelido que esse serviço tem. E não é ideal usar um detergente neutro. O ideal é usar um produto de lavagem a seco. Assim como tem esse aqui que a gente usa, está até quase acabando já. É o VEco da Avonics. Tem lá na Polibox com cupom de desconto chato com carro. Tem outros de outras marcas também. O importante é que esse produto de lavagem a seco, específico de lavagem a seco, você que mora em apartamento ou precisa fazer esse tipo de serviço, ele tem uma ação muito importante. Duas principalmente. Primeiro que ele faz uma ação flotadora na sujeira. Ele consegue suspender a sujeira, desprender ela da pintura para que ela saia mais fácil. Segunda ação, ação lubrificante. Para que na hora que a gente passe a microfibra na pintura, o atrito da microfibra na pintura seja menor e isso evite de riscar a pintura do carro. E esses riscos podem alcançar níveis aí extremamente prejudiciais para a pintura do carro, que eu também vou mostrar para vocês. E é importante que você não use só uma microfibra. É importante você usar de duas a três microfibras, igual eu vou mostrar aqui agora. Esse método que eu vou mostrar aqui agora, que era a proposta do Autosport, foi a proposta do Autosport, e eu não estou aqui, galera, de verdade. Eu não conheço ninguém do Autosport. Autosport, não sei se eles nem sabem que eu existo na vida, eu vim aqui realmente levantar um ponto de tolerância e mostrar uma técnica mais profissional que você pode fazer em casa. Esse método, ele pode ser usado por você, na sua casa, no seu prédio, na rua, onde for você motorista de aplicativo, ou até para você que é um profissional. Eu comecei a minha carreira nesse mercado com esse serviço. Eu só fazia lavagem a seco. O custo é baixo e com o que eu ganhava, eu ia reinvestindo até a gente chegar onde a gente chegou hoje. Não é um serviço que eu faço aqui mais. Não ofereço esse tipo de serviço mais. Mas eu tenho uma gratidão muito grande a ele. Então vamos agora, mão na massa, mostrar onde estava o erro e como que ele pode ser corrigido. Vamos juntos. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu vou mostrar o processo feito pelo Autosport aqui nesse carro. E o que isso pode gerar de dano na pintura do seu carro, tá? Bom, aqui eu já tenho o produto que a gente mostrou. É um produto próprio para fazer esse tipo de serviço de eco-lavagem ou lavagem a seco. E aqui eu estou com uma microfibra. Aqui eles orientaram lá que ao invés de usar o produto para lavagem a seco próprio, eles orientaram a fazer o uso de um produto de cozinha, que é um detergente neutro. Eles não falaram necessariamente de cozinha, né? Existem outros detergentes aí. Mas tem que ser um produto de lavagem a seco. E o que eles indicaram foi borrifar na microfibra e depois ir fazendo essa limpeza, ó. E se você fizer isso, você já vai notar a microfibra mais áspera. Bom, a sujeira ela veio, né? A gente vê aqui que já sujou. Mas qual que é o processo correto? O produto de limpeza, ele tem que fazer uma ação química sobre a sujeira. Esse processo que eu falei de flotação. Então esse produto você pode usar em todas as áreas do carro. Inclusive roda e caixa de roda. O que a gente precisa fazer, tá? Eu vou jogar o produto aqui nesse vidro e vou fazer aqui também, tá? A gente vai borrifar na área que precisa ser limpeza. Quanto mais sujo tiver, mais produto eu vou usar e mais concentrado. Eu vou fazer ele aqui, segundo o que o rótulo te informar lá, tá? Do produto que você for usar. Eu borrifei. Ele vai fazer uma ação sobre a sujeira aqui. Então ele vai estar aqui agindo sobre a sujeira, tá? E aí a gente vai vir fazendo a limpeza, ó. Ele já dissolveu a sujeira. A gente não pode fazer no sol. Esse foi um outro erro cometido também no vídeo, ó. Aqui você já vai notar. Você não vai sentir aquele áspero passando na microfibra, que é um sinal de atrito alto, que pode estar riscando a pintura, né? Aqui no caso a gente está no vidro. Usei uma microfibra para tirar a sujeira. Eu vou pegar agora uma segunda microfibra e vou vir fazendo uma espécie de secagem. A primeira foi para tirar a sujeira, ó. Meio que sequei um pouquinho. Agora eu venho com uma terceira microfibra dando acabamento, ó. Aqui já não tem mais sujeira. Você entra agora com o acabamento. Esse mesmo processo, olha aqui. Aqui foi segundo, né? A gente passou como o AutoSport indica. Dessa forma. Aqui é o processo correto de se fazer. Então vocês notam uma diferença de resultado. Claro que eles não orientam ficar desse jeito. Eles mesmo falam para dar um acabamento depois, dobrando a microfibra, aquela primeira microfibra. Então você dobra e vem dando o acabamento, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer esse mesmo processo na pintura. De um lado, o lado indicado pelo AutoSport, que eu já passei. E aqui do outro lado, o lado que eu estou mostrando para vocês, ó. Então vamos lá. Bom pessoal, e aqui também a gente vai notar que esse produto, além de fazer essa ação de limpeza sobre a sujeira, evitando o atrito, evitando de riscar a pintura, ele já vai formar uma camada de proteção bem leve. Então nesse produto também tem cera de carnaúba. Vai melhorar o brilho do seu carro e vai melhorar a proteção do seu carro, caso ele fique no sol. Esse carro que a gente está usando, por exemplo, ele tem teto e capu queimado pela alta exposição que tem no tempo. Se tivesse feito essa lavagem, dessa forma, do jeito certinho, ou uma lavagem tradicional, que a gente chama de lavagem técnica, do jeito certo, a gente já teria um resultado muito bom também. E essa proteção a gente conseguiria, pelo menos, prolongar a vida útil da pintura. Agora eu vou mostrar para vocês de perto o antes e o depois de cada lado aqui, ó. Vamos lá. Galera, olha aí, ó. O antes e o depois, essa aqui foi a parte que a gente limpou. Essa é a parte que a gente só passou o pano. E a mesma coisa aqui, ó. Ó, se liga aqui e aqui. Ó, vocês notam a sujeira, né? Aqui já não tem. Claro que o carro tem as marcas, né? São coisas que não vão sair num processo de lavagem. Tem muita mancha nele aqui. Mas, ó. Vocês conseguem notar a sujeira aqui? Aqui já está sem. Viu, hein? E agora, tem um outro detalhe também. Quando você lava do jeito incorreto, é isso aqui que vai acontecer com a pintura do seu carro, ó. Se você olhar na lâmpada ali, ó. Se liga, o Artuzão vai me ajudar aqui. Está vendo esses riscos circulares? Terríveis aqui, ó. Esse risco, ele é gerado muito em lavagem correta. Mesmo a lavagem a seco ou a lavagem tradicional. Vai esfregar o atrito excessivo ali. Vai gerando esses riscos na pintura do carro. Isso aqui é uma prancha de estudo que a gente faz estudo de polimento, testa produto. Esses riscos aqui, ele faz a pintura do seu carro perder brilho significativamente. A gente pode ver aqui. E ele faz também uma retenção de calor. O sol bate aqui e não consegue dispersar a intensidade de calor da mesma forma que uma pintura que está perfeita. Isso vai deixar a pintura do seu carro mais vulnerável a queimar no sol com mais facilidade. Então, esse risco aqui agora é para corrigir só com o processo de polimento. Que, inclusive, é o que a gente está fazendo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Os meninos estão polindo esse carro. GG do mangue. Ó, aqui nesse processo de correção, vocês notam que essa pintura que a gente está corrigindo, olha a diferença dela para aquela peça que a gente estava na mão ali. Então, o polimento, ele vem justamente com essa proposta, ó. O polimento vem para tirar esses riscos que foi gerado igual naquela peça lá, ó. Então, aqui está o nosso estúdiozinho, os bastidores da nossa gravação aí, ó. É basicamente isso aí. Então, o processo certo é muito importante fazer também. Uma outra coisa importante também da gente considerar é um erro que também foi cometido na matéria do carro ser lavado ao sol, exposto ao sol. Tem produto que pode ser usado no sol. Existem ceras que você pode passar no sol, por exemplo. Existem produtos de lavagem a seco que podem ser usados no sol. Tem produto que dá, mas a maioria não é capaz de fazer isso. Muito menos um detergente neutro, ele pode ser usado com a pintura quente. A pintura quente faz o produto secar rápido na pintura e, dependendo do produto, pode até se tornar uma mancha irreversível, tá? Sem falar que fazer no sol também, por secar muito rápido o produto, você vai ter uma extrema dificuldade de conseguir fazer essa limpeza. Então, fazer na sombra, põe o carro na sombra, espera ele esfriar e depois você faz esse processo. Fechou? Bom, tem outros produtos também que você pode usar, de outras marcas, enfim. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu quero que, de verdade, gente, tudo que a gente vai avaliar, inclusive o vídeo meu, alguma coisa que você vai fazer, pra você mesmo, coloque, gente, uma margem de tolerância. As coisas não podem ser tão assim, a ferro e fogo. O autosport vai errar outras vezes, como eu erro, como você vai errar outras vezes, como isso é normal. Agora, eu também concordo com essa responsabilidade do autosport, de ser uma mídia, de alcançar tantas pessoas, tem sim que procurar empresas, profissionais, especialistas, pra auxiliar nessa informação. Um erro desse, se danificar a pintura do carro, igual a gente viu nessa prancha de estudo nossa aqui, onde que isso pode dar? As valorizações que esse carro vai levar, quanto é pra poder subir um carro e corrigir esses erros, ou seja, a responsabilidade é muito grande. Então, você, que é um canal de comunicação, seja no YouTube, seja em TV aberta, seja em TV fechada, tem que buscar um suporte ali pra poder promover matérias mais responsáveis, mais corretas ali, tá? Então, essa é uma responsabilidade de vocês, e um compromisso que nós devemos assumir, seja com o canal, com influenciadores, com o que for, é ser mais tolerante. Nós vamos errar, o auto-esporte vai errar, todo mundo vai errar. A gente não pode simplesmente chegar recriminando. Costuma da pessoa que mais acusa, é a que mais erra também. Tem muito isso também. Então, vamos lá. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Quero ver sua opinião aqui embaixo nesse vídeo. Vocês concordam comigo? Se não concorda também, é um direito de todo mundo aí. Deixa aqui sua opinião aqui nos comentários, a gente vai trocando uma ideia. E se curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sino de notificação para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal Raboni, claro, no mundo dos chatos com o carro. E eu estou disponível no Instagram, que lá é Dica em Tempo Real. São os bastidores do canal. E vamos juntos! E aí Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!